Olá pessoal, aqui é o Adriano Lima. Estou acompanhando a situação aqui de perto da minha comunidade e realmente quero mostrar para vocês um pouco da real situação aqui que se encontra a nossa comunidade. Veja só aqui essa escadaria. Eu vou mostrar para vocês porque realmente a situação é de risco, né? Por conta de que muitas pessoas transitam, muitas crianças, idosos transitam por essa escadaria e você vai ver agora a situação dela no momento. Vejam só, pessoal, a escadaria aqui, né? Vocês vão ver, cheia de lixo. Vou mostrar aqui o barranco que é essa escadaria. Veja só. Toda rachada, tá vendo? Em situação realmente de perigo. A qualquer momento essa barreira aqui vai cair. Entendeu? E até agora ainda não recebemos, o pessoal da Defesa Civil não veio aqui colocar lona, nem fazer uma proteção aqui. Entendeu? E é esse o nosso risco. Veja só. Tá vendo mesmo? Então é isso, pessoal. Vou mostrar daqui a pouco. Tem mais coisas aqui que iremos mostrar. Esse é o acesso da casa da nossa companheira, nossa moradora aqui. Poliana, olha só. Que situação. Tá vendo? Tá vendo? Realmente o negócio é difícil. Dificílimo. Dá licença aqui. Olha a janela. Olha o piso. Realmente a situação é precária aqui nessa comunidade. Tá vendo? Barreira cheia de lixo. Né? Tá vendo a hora de a qualquer momento isso aqui despencar. Aqui tem uma caixa d'água de mil e oito. E desmoronou, não foi? Sim. Tá vendo aí? Olha aqui no cantinho. Tu passa aqui, se relaxa aí. Olha aí. A caixa está escorada. Está escorando. E é, né? Barreira toda laxada. Praticamente, quem está segurando a barreira é a casa. É a parede da casa que está segurando. Vê só que um monte de entulho que tem para descer. Tá vendo? Então é necessário que a defesa civil venha aqui e faça o trabalho de colocação de lonas para proteger. Pode. Entendeu? Para que a situação não seja tão grave assim. E a gente aqui está se arriscando, viu? Licença aqui. Segura. Esse posto aqui a chuva travou. E quem não marrou ele. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Que situação difícil dessa moradora. Que precisa urgentemente de uma casa. Tá vendo? Precisa urgentemente de uma casa. Tá vendo aqui a distância? Realmente a situação é de extrema gravidade no momento. Tá certo? Então é necessário que a gente veja essa situação. Tá molhado ali, tá frágil. Pronto, pessoal. Essa é a situação aqui da Vila Imater, viu? Questão de extrema urgência. E é necessário que as autoridades tomem providência também para encaminhar o pessoal. Não somente para o aluguel social, mas que realmente possa fazer a casa do povo. Tá molhado também, Igor. Né? E se esse barrado aqui, aquela caixa d'água... Tem que ter uma casa mesmo. Primeiro, precisa racinar, mas agora tem que ter. Pra ter tempo, aquela paredinha que está segurando esse aterro aí. Mas é uma paredinha que tem aqui. É, realmente. Olha aqui o tanto que a barreira... Tá vendo? Está aqui, tá vendo? E aqui, ó, vocês veem que a gente está no barranco. Olha o barranco aqui, olha a altura aqui. Olha aqui, tá segurando ali, ó. Olha a altura aqui do barranco. Tá vendo? Desse lado aqui, mas do outro lado a situação é realmente grave. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu tenho, eu venho pra cá, que isso aqui é a parte mais baixa. Olha aqui. Só quando bate água lá, ele... Mas está distante.